Música Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos Acesse www.guilda.store E aí pessoal, tudo bom? Edu Ponto é aqui no canal 3Dus E hoje pra falar de um vídeo de regras bem especial Hoje eu vou falar do Seven Breeds Um jogo do Ron Halliday, entramos em contato com ele Se tu tá assistindo esse vídeo logo que ele foi lançado Esse jogo tá em financiamento pelo Kickstarter O Ron mora no Brasil há um bom tempo, ele é um canadense Já criou outros jogos E a gente vai falar desse joguinho Primeira vez que eu vi esse jogo me chamou muita atenção o tema Porque esse problema das sete pontes de Konigsberg Não sei se é assim que fala o nome da cidade em alemão Ele é um problema que deu origem a uma teoria na matemática Que é chamada Teoria dos Grafos Que a brincadeira era o seguinte A cidade, ela tem um rio que divide ela em quatro regiões Inclusive tem uma ilha no meio E aí existem sete pontes que ligam essas regiões A brincadeira é sair de um ponto da cidade Visitar toda a cidade passando por cada ponte apenas uma vez E aí o Euler, que é um grande matemático muito famoso Com vários resultados importantes na história Resolveu esse problema Mostrou que é impossível Porque tem uma questão de paridade ali As conexões em cada região teria que ser para Ou seja, a quantidade de pontos que liga em cada uma das regiões tem que ser sempre par E tem alguns casos que é ímpar Então isso aí deu a Teoria dos Grafos Essa teoria foi evoluindo, obviamente E ela é muito usada na computação Então eu, como professor de matemática, achei o máximo o tema do jogo E o jogo é muito bacana Ele é aquele joguinho de Row and Write Ou seja, tu vai rolar dados e vai desenhar Ele vai de um a seis jogadores Então tem um modo solo e pode jogar até a seis pessoas ao mesmo tempo E eu achei muito divertido Já joguei ele algumas vezes O que vai acontecer? Vai ter um drafting de dados Vai ter o primeiro jogador a cada rodada vai variando Ele rola os dados Ele escolhe o próximo jogador assim Vai escolhendo até que se encerrem esses dados Passa o primeiro jogador para o outro jogador Ele faz a mesma coisa E assim vai indo Até que terminam as cinco rodadas Mas a quantidade de turnos depende da quantidade de jogadores Como vocês vão ver Então eu queria agradecer o Ron por liberar o material Para a gente poder fazer o vídeo Também queria lembrar o seguinte, galera No Kickstarter tem um pledge só para o Brasil Por quê? Porque a Fanbox entrou na parceria e vai trazer o jogo para o Brasil E vai cobrar só o preço mais o correio aqui dentro Então se tu for fazer as contas O lugar mais barato provavelmente para se comprar o jogo no mundo É o Brasil Porque tu vai comprar o jogo e depois vai pagar o correio aqui dentro Não vai ter frete, taxa e nada Então o precinho já fechado O legal disso é que se tu encontrar a Fanbox Em algum evento Depois que o jogo for lançado Tu pode pegar com eles e não paga nada Certo, pessoal? Então vamos lá para as regras do Seven Brits Joguinho muito bacana Que eu gostei muito E em seguida eu vou fazer um vídeo aí Do modo solo Eu jogando uma partidinha solo Que tu joga meio que contra uma inteligência artificial Que é o nome de Euler Então tá, vamos para as regras Valeu! Muito bem, pessoal Então essa aqui é a arte final já do jogo O Ron liberou aí para a gente, a editora Para a gente poder fazer esse review Então agradecer mais uma vez a oportunidade De estar fazendo o review desse jogo Que está no Kickstarter Tá? No Kickstarter tem uma versão do Print and Play Que tu pode financiar para ele Tu vai ganhar o Print and Play do jogo Aí não vem essa arte Vai vir essa arte aqui, ó Não é colorida Tá? É o mesmo mapa Mas não é colorido E vem essa tabela de referência aqui, ó Para os dados Onde essa aqui é a coluna do 1 Coluna do 2 Coluna do 3 4, 5, 6 Essa numeração sai daqui, ó Dessa referência, ó Tem dois tipos de dados Três de um tipo e três do outro A única coisa que muda deles é isso, ó Que uma das faces dos dados é dois E dos outros três é esse três aqui Tá? Que eu vou explicar depois Então quem for o Print and Play Pode pegar dados de duas cores E aí, ah, essas cores Uma cor é esses dados Outra cor é esses dados E rola para saber, tá? O que eu fiz aqui para mostrar as regras? Eu fiz o seguinte A gente vai usar aqui esse E eu fiz uns dados improvisados, ó Né? Peguei, imprimi, colei ali com adesivo Em uns dados simples Esses dados são pequenininhos No jogo vai vir uns dados de madeira Bem bonitos De 19 milímetros Esses aqui são 16 milímetros, eu acho Então são os dados maiores Mais bonitos, tá? Então vamos lá Vamos para as regras Como é que funcionam as regras? É o seguinte Primeira coisa Temos que decidir Em quantos jogadores nós vamos jogar Isso vai determinar Quantas rodadas vai ter o jogo E quantos turnos vai ter Mentira Rodadas são sempre cinco Que está aqui embaixo, ó Tá vendo? Um, dois, três, quatro, cinco Esses quadrinhos marcam as rodadas Para você saber O andamento do jogo Então o que acontece Tu vai deixar em cada rodada A quantidade de turnos Igual a quantidade de jogadores Então vamos dizer que a gente vai jogar Em quatro jogadores Eu tenho que deixar quatro espaços abertos Então como tem seis Porque o jogo vai ter seis Eu vou pintar dois aqui Em cada um Vou pintar esses dois Vou pintar esses dois aqui Vou pintar esses dois aqui E vou pintar esses dois Então ficou quatro rodadas Seriam quatro jogadores Cinco rodadas Quatro turnos por rodada A quantidade de dados No final que cada um vai pegar Vai ser equilibrada Pessoal Todo mundo vai pegar Trinta dados No final do jogo Feito isso Qual é a próxima coisa Que a gente tem que fazer É decidir onde vai começar Todos os jogadores Decidem Ou podem até Arrolar três dados Porque tem quatro quadrantes Um, dois, três, quatro quadrantes Que são esses numerozinhos aqui Bem no cantinho E aí eles tem aqui Linhas e colunas Aí tu joga um lado Para a linha Outro para a coluna E tu decide onde começa Ou você chega em um acordo Vamos dizer que a gente chegou Em um acordo Que vamos começar aqui A gente pega e faz um X No quadrante Ou se fosse nesse quadrante aqui A gente faria só um T Dependendo de onde vai começar No caso Meu desenho passou um pouquinho ali Mas não tem problema Ok Feito isso A gente decidiu isso Mas tem que ter alguns cuidados Primeiro cuidado Tem uns espaços no mapa Que são pontilhados O que é isso? São calçadas São espaços para pedestre Então se tu marcar Ou decidirem começar Num lugar que já tenha isso Essa habilidade aqui Já começa desbloqueada Essa aqui é a habilidade Que tu reserva para usar E essa aqui são as de uso imediato Que eu já vou falar Como é que tu conquista Na verdade tu libera elas Quando tu passa na frente Desses landmarks Que são essas letrinhas aqui A, B, C, D, E F, G, H Cadê o H? F, G, H, I, J, K Certo? Então também Se tu marcou alguma coisa Que tu passou na frente dela Não importa em qual lado Tu também já habilitaria um bônus Mas vamos começar pelo básico aqui Que seria isso Muito bem Feito isso O jogo é o seguinte O primeiro jogador No primeiro turno Vai rolar os dados E é um drafting de dados O que ele vai fazer? Ele vai escolher um dado para ele Tá? E já vou dizendo Os dados Eles são Tem Vamos dizer assim Quanto mais desenho Mais forte ele é Então O 2 e o 3 São os mais fortes Depois vem A cruz O T A linha reta A curvinha Essa meia quadra aqui Meio quarteirão E esse 2 Tá? O que tu tem que fazer? Quando for desenhar Tu tem que desenhar Todo o desenho do dado Tem uma certa exceção Para o 2 e para o 3 Que eu já vou explicar E tem que estar conectado A tua rede Então por exemplo Aqui né Se eu fosse escolher Esse daqui Eu poderia desenhar ele aqui Fazendo essa curvinha Eu não posso desenhar Por cima De onde eu já desenhei E é importante o seguinte Que tem que ser pelas conexões As conexões são os fins do dado Aqui não está aparecendo bem Mas eles tem uns pontinhos No dado aqui Para mostrar Então por exemplo A minha conexão aqui Tem que ser com a conexão desse O único que tem conexão No meio do dado É esse cara aqui Que ele teria uma conexão Bem no meio Então tu poderia usar Tá? É o único que tem conexão No meio do dado Tá? Então O jogador vai escolher Vamos dizer que ele escolheu Esse aqui Como eu falei Esse aqui tem uma exceção O dois E aquele que tem uma face Que é um três Tu pode desenhar De meio quarteirão Até dois quarteirões nesse E de meio Até três quarteirões Então tu não precisa Não é obrigado a desenhar Todo ele Tu pode desenhar Meio Um e meio Dois Aí pra esse aqui Ou dois e meio Três pra esse Então Se saiu esse aqui Por exemplo Eu poderia usar ele Pra fazer um e meio Que poderia ser aqui assim Um mais meio Ou eu posso usar ele Pra usar todo ele Vamos dizer que eu escolhi Esse aqui Tá? Deixei os outros de lado E eu vou desenhar Dois quarteirões Vou sair daqui Ajeitando aqui Um quarteirão Dois quarteirões E aí Escolhi meu dado Vai o outro jogador Como eu tô jogando em quatro O primeiro jogador Vai escolher dois dados E aí vamos dizer que Um jogador escolheu Esse aqui não era esse Mas tudo bem Outro jogador escolheu esse Escolheu esse E sobrou isso aqui pra ele Ele pega esse T E ele pode desenhar de novo Tem que ver se ele pode desenhar Vamos dizer que ele possa desenhar aqui Pode acontecer De chegar do jogador Vamos dizer que o jogador chegou E tem dois dados Vamos pegar aqui Vamos dizer Esses dois aqui E vai que Ele não pode desenhar Nenhum desses dois No mapa dele O que ele vai fazer? Ele vai pegar o dado De menor valor Por exemplo Esse dado seria o 2 Como tá aqui E ele vai começar Aumentar esse dado Até que ele possa desenhar Alguma coisa Então ele vai transformar Primeiro num T Que ele provavelmente não podia Senão ele já pegou esse dado Depois ele vai transformar Numa linha reta Se ele puder desenhar Ele desenha Depois ele vai desenhar Numa curva Se ele não puder desenhar Se ele puder desenhar Ele desenha Senão ele transforma nesse aqui E esse aqui tu sempre vai poder desenhar Não tem como Então Se acontecer disso Chegar e tu não tiver um dado Que tu não pode usar Tu vai piorando ele Até tu poder usar ele Certo? Então tu faz isso Com o melhor Melhor dado que tiver Que é o número mais baixo Tá? Então basicamente Essas são as regras de desenho Que tu tem no mapa É que tu vai fazendo as conexões Aqui e vai desenhando O teu mapinho O que acontece? Quando tu passa na frente Dos landmarks Que são essas letrinhas aqui Por exemplo Aqui eu passei Tu libera uma habilidade Aí tem as habilidades De uso imediato Que são essas aqui Que é o que? É imediatamente Tu faz um desses desenhos Como tu quiser Então por exemplo Ah, eu passei na frente Desse E Ah, eu quero usar Essa habilidade aqui Então tu vai pintar Esse triângulo Que tem aqui na lateral Pra indicar que tu já usou ela E vai usar Ah, eu vou usar aqui Um, dois, três Desenhei aqui Três Essas habilidades aqui São as habilidades De uso reservado O que tu vai fazer? Se tu quiser liberar Uma delas Vamos dizer que mais pra frente Eu fui desenhando aqui E passei na frente do H Eu ganho mais uma habilidade O que tu vai fazer? Essas aqui tu vai reservar Então tu vai pintar Esse quadrado aqui Pra dizer Ó, tá reservado Eu posso usar Vê que essas três são iguais O que é isso aqui? Isso aqui é o seguinte Tu tem duas opções A primeira opção É a rerolar Tu vai pegar todos os dados Que estão disponíveis pra ti Vamos dizer que chegou Tua vez e estavam Esses quatro dados aqui Tu vai pegar E vai rerolar eles E vai escolher um pra ti Tá? A outra opção Que tu tem É fazer o seguinte Então esses dados É tu vai decidir Quem é que vai ficar Com cada dado Na ordem do jogo Tu vai pegar um pra ti Daí tu vai distribuindo Os outros Vamos dizer que chegou Em ti de novo Tu pega outro pra ti Quem ganhar Mais de dois dados Aqui Pode escolher a ordem Que vai desenhar eles Tá? Por quê? Só nesse caso Tu pode fazer isso Sempre que tiver Fazer o drafting Do dado Quando tu pega um dado Tu tem que desenhar Imediatamente Tu não pode esperar Chegar na tua rodada Pegar o segundo dado Aí desenhar o segundo Pra desenhar o primeiro Que tu pegou na rodada No turno No caso Na rodada No turno Então nesse caso Tu ganhou dois dados Tu pode escolher a ordem Caso contrário Tu tem que desenhar Imediatamente Aí tu usou essa habilidade Tu vai lá e marca Que usou ela Ou rerolando Ou distribuindo os dados Muito bem Essa outra aqui Tu vai marcar também Quando tu quiser liberar ela O que é isso? Isso te libera Tu passar pelos caminhos De pedestre Então por exemplo Aqui Vamos dizer que meu desenho Tá aqui assim Eu não posso avançar Aqui ainda Mas se eu tô com isso aqui Reservado Significa que eu já posso Vamos dizer que eu rolei um dado E consegui desenhar Essa parte aqui Bom, aí eu usei Aí tu marca Que tu já usou essa habilidade E todos os carinhas de pedestres Estão liberados Pra ti Tá? Então Isso aí são o que? São as habilidades Que a gente tem Desenho Rerolagem Ou então O caminho de pedestres E o jogo vai indo assim No momento que terminou O primeiro draft Tu vai marcando Ó, o primeiro jogador Terminou o drafting Tu marca aqui Aí passa pro segundo jogador Ele vai rolar os dados Vai se fazer o drafting Todo mundo vai desenhar Marca aqui E assim vai indo Né? Acabou Vai passando Vai alternando O primeiro jogador Repara que aqui Quando chegar No último Aqui Acaba o jogo E aí a gente vai Pra pontuação de jogo Que eu vou mostrar pra vocês Eu deixei um exemplo pronto aqui Pra ficar mais fácil Pra gente Tá? Eu vou fechar o exemplo Vou tirar esse aqui pro lado E vou botar Esse exemplo aqui Tá? Muito bem Como é que funciona? Como é que é a pontuação do jogo? A pontuação se dá a seguinte Existem Sete pontuações diferentes Tá? A primeira É o teu maior caminho fechado O que que é isso? Tu vai procurar o teu caminho fechado Que melhor pontue Como é que ele pontue? Tu vai multiplicar As esquinas Do teu caminho Pela quantidade de pontos Então se vocês olharem Eu teria um caminho fechado Aqui assim Tá vendo? Só que tem um detalhe Eu vou tentar conseguir O maior número de esquinas possíveis Quantas pontes Eu estaria passando aqui? Eu vou começando aqui Eu passo por uma ponte Duas pontes Três pontes Quatro pontes Cinco pontes Mas eu vou tentar O menor número de esquinas Então aqui Aqui eu tenho uma esquina Duas esquinas de 90 graus Três 90 graus Eu vou fazer o seguinte Ao invés de ir direto Eu vou pra cima Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez esquinas E cinco pontes Dez vezes cinco Eu faria Cinquenta pontos Nesse primeiro marcador Tá? Depois vem as pontes Quantas pontes eu cruzei? Eu cruzei seis pontos E aqui embaixo Tem a barra de pontes Que tu cruzou Então tu vai marcar Vou marcar aqui Uma Duas Três Quatro Cinco Seis pontos Seis pontos Me dá Trinta e seis pontos Tá? Depois as landmarks Quantas landmarks eu passei? Tu vai contar Quantas landmarks tu passou O que é passar? É simplesmente passar na frente Eu passei na frente dela Não importa se foi De um lado ou de dois Tá contando Então Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete landmarks Então tu vai fazer a mesma coisa aqui embaixo Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete landmarks Isso aqui dá Vinte e oito pontos Então tu vai marcar aqui Vinte e oito pontos Certo? Agora vem a parte dos buildings Que é os prédios O que tu vai fazer? Tem que cuidar Tem que cuidar uma coisa no desenho Tá? Os prédios Eles são listrinhas Paralelas E o quadriculado São landmarks Tem nove landmarks Sem prédios No mapa Então tu vai marcar agora Só os prédios O que que é o prédio? O prédio tu vai marcar Todos aqueles que tu visitou Ou seja Que tu passou na frente Por exemplo Esse prédio aqui Eu passei na frente Então tu vai marcar ele Esse aqui Eu também passei na frente Esse aqui Por mais que eu tenha passado só aqui Eu também o visitei E aí tu vai riscar Todos os prédios Que tu tenha visitado Então Um Dois Três Esse aqui Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Esse aqui também Treze Quatorze Quinze Esse aqui eu visitei Dezesseis Esse aqui eu visitei Dezessete Dezoito Dezenove Vinte 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 e um Vinte e dois Vinte e três Vinte e quatro Vinte e cinco Isso aqui é uma landmark Vinte e seis Vinte e sete Esse aqui também Vinte e oito Vinte e nove Trinta Trinta e um Trinta e dois Trinta e três Aqui Esse aqui também Trinta e quatro E ali sim Aqui Trinta e cinco Esse aqui também Trinta e seis Vamos ver aqui Trinta e sete Trinta e oito Trinta e nove Quarenta Esse aqui também entra Quarenta e um E acho que acabou Quarenta e um Que eu visitei Certo? Então seriam Quarenta e um Prédios Então tu vai Marcar aqui Que tu fez Quarenta e um Pontos As árvores É a mesma coisa Tu vai marcar Todas as árvores Que tu tenha passado Na frente Repara que nesse desenho Eu não passei na frente De muitas Mas aqui tem Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Dezo Dezenove Dezeste Dezuno Dezunho 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 Arvores Tá Eu contei Devo ter contado Dezunho 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 Vou botar em vermelho Senão não vai aparecer Pra vocês Mais vinte Oito Ponto Tá Muito bem O que que é os grids, os grids é todo rua tua que chegou no fim na borda, tá, e aí tem uma pontuação, por exemplo, tá vendo, ó, isso eu fiz pouco ó, eu fiz só essa aqui, chegou na porta, me dá 5, na borda e esse aqui também me dá 6 pontos e é só isso, só essas duas chegaram então, se eu tivesse chegado com essa aqui, eu ganharia mais 4, então 5 com 6, eu fiz só 11 pontos e por último é a pontuação dos bônus, tu vai olhar os bônus e vai contar os pontos que tem do lado, ó, esse aqui me dá 1 ponto, mais 4 ficou com 5, com mais 1, 6, com mais 6, 12 aí, esse aqui eu não usei, tá vendo, ó, ele não tá marcado como usado, eu reservei e não usei, então ele não conta então, vamos lá, tinha dado 12, né 12 aqui, 16, com 6, 22 então eu ganhei mais 22 pontos, tá e aí tu somaria isso, mas tem um detalhe, tu não vai somar 7 tu vai somar a quantidade de pontes que tu cruzou então, nesse meu desenho eu cruzei 6 pontos significa que eu posso pontuar 7 ou seja, eu vou descartar 1 pra não pontuar, obviamente eu vou descartar o que? o mais baixo deles, né e aí, tá aí o... e essa seria a minha pontuação final, que aí a gente tem que fazer essa soma quanto é que vai dar essa soma? essa soma aí dá 205 pontos, essa seria a pontuação desse jogador aí certo? então, pessoal essas são as regras do jogo ver que é um jogo simples sem dificuldades muito divertido e ele também tem um modo solo que eu vou explicar no outro vídeo e vou fazer uma partida modo solo muda muito pouca coisa na regra mas é bem divertido e é pro modo solo que a gente usa esses quadradinhos pequenos que tem ali em cima, tá porque tu joga contra uma inteligência artificial que é o Weiler então tá, pessoal mais uma vez, obrigado espero que tenha gostado até o próximo vídeo valeu! Tchau!